E aí produção, dá pra usar? Bandeira no cromo ou vai ficar estranho? Dá pra usar? Não? Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve pessoal, beleza? E agora é oficial, hein? Teve cerimônia de abertura e a Pira Olímpica está acesa em Tóquio. E se o esporte representa a superação, o que dizer de uma Olimpíada que precisou ser adiada em um ano por causa da pandemia? O nosso estagiário deixou o telefone ligado, gente. Palmas! Muito bom! Olha, o simples fato dessa Olimpíada se concretizar representa o que existe de mais forte e, eu diria, mais apaixonante no mundo do esporte, que é a superação. E, olha, eu não tô nem falando da superação só dos organizadores, não. A superação veio mesmo dos atletas. Afinal, são eles que fazem os jogos acontecerem de 4 em 4 anos. E, olha, Tóquio sabe disso. Inclusive, foi tema na abertura. Os atletas foram representados fazendo algo que foi imposto a eles pela pandemia. Treinar dentro de casa, isolados. A gente sabe que as dificuldades não desapareceram. A pandemia continua. Olha aí todo mundo de máscara pra se proteger. Inclusive, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus. Mas, no fim das contas, é isso que o esporte ensina pra gente, né? Superar as dificuldades. Cada delegação tá tomando seus próprios cuidados. O time Brasil, por exemplo, mandou só 4 representantes pra abertura. Destes, apenas 2 eram atletas. O Bruninho do vôlei e a Ketlin Quadros do judô. O que os outros atletas brasileiros fizeram? Se lamentaram? Ficaram reclamando? Não! Eles fizeram foi a própria cerimônia de abertura lá na Vila Olímpica. Olha só que bacana! Tá aí outro exemplo do esporte, né? A resiliência, que é a capacidade de se adaptar às dificuldades. Pois é, a partir de agora é bom preparar o estoque de café, viu? Vai ter muito esporte nas próximas madrugadas. Dessa sexta pra sábado, a participação brasileira vai ser intensa. Tem Brasil das 9 horas da noite até as 9 da manhã. Então é isso. Ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, siga a hashtag EBC em Tóquio e pra não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri